Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui nesta ocasião com uma mesa tão especial e tão importante para todos nós neste momento do país e com uma plateia infinitamente valiosa, porque neste momento de dor, momento do país com muita tristeza, o fato de estarmos aqui de corações unidos, de alma vinculada um ao outro, cada qual junto, sofrendo e chorando ao mesmo tempo, isso nos dá também a energia para em espaços como estes, este aqui, que são espaços raros, este salão do livro político não é algo que aconteça a toda hora, são momentos estes nos quais nós podemos então clarear quais são os nossos problemas e a partir daí entender que soluções nós temos para o nosso momento e para a nossa estrutura social. Eu quero começar esta fala dizendo que há um grande e este é o maior problema que dá origem à nossa estrutura de situações horrendas do presente momento. Isto que é talvez o ponto primeiro, fundamental, é a própria contradição e os próprios dilemas e dificuldades atuais do capitalismo. E se nós não começarmos por aqui, nós não entendemos que há uma causa econômica concreta no mundo que nos gera, no Brasil e fora do Brasil, um grave problema político que podemos chamar, inclusive, geopolítico. Dilma caiu em 2016. O presidente do Paraguai, certamente o melhor presidente da história do Paraguai, caiu poucos anos atrás. E vejam que também não é difícil dizer de alguns presidentes que são os melhores do país. Enfim, basta olhar o passado do país e, portanto, o do Paraguai já é o melhor disparadamente. Enfim, lembremos que houve Stroessner. Portanto, não preciso nem ver o presidente na frente, ele já é ótimo. Aquele. Muito bem, caiu Zelaya. Teve Primavera Árabe, que não parece com o nosso momento latino-americano, porque não é impeachment. Também a estrutura política deles não era como a nossa, a de vinda de eleições. Mas há, de fato, senhoras e senhores, uma dinâmica geopolítica do capitalismo presente que não fecha as contas. E, pasmem, esta conta não vem fechando, não é só em países de extrema periferia, como nós achamos que é Honduras, Paraguai, eventualmente Líbia. Essa conta já não tem fechado na semiperiferia do capitalismo. E o Brasil é uma grande semiperiferia do capitalismo, não é qualquer país. É impressionante, inclusive, que isto tenha acontecido no Brasil no presente momento. E mais, no mesmo nível está a Europa. Essa conta não fecha na França. Essa conta não fecha na Itália. Tem resistido, eventualmente, ainda hoje, uma Alemanha, uma Inglaterra, berços muito sólidos do capitalismo. Tem resistido, em parte, os Estados Unidos, porque são, de fato, geopoliticamente, o motor do próprio capitalismo. A exploração é de lá para o mundo. E sofre o mundo. E sofre, claro, o norte-americano, do povão norte-americano. Esses milhões que caindo na porta de um hospital dos Estados Unidos, não tem SUS também. Basta um Michael Moore para nos mostrar que o povão de lá sofre, parecidamente com o povão daqui. Muito bem. Esta é uma crise do capitalismo e esta crise é de acumulação. O capitalismo não consegue mais dar conta de um regime de acumulação, como ele sustentou em muitos tempos, em muitas décadas do próprio século XX. Eu quero dizer para as senhoras e para os senhores que, neste ponto, não tenho nenhuma esperança. Nenhuma. É que nós não temos condição ainda, em termos de voz, de dizer que nossa luta é pelo fim do capitalismo. Parece, fala de ET. Alguém, em pleno momento, se a gente não conseguiu segurar a Dilma em face do Michel Temer e do Eduardo Cunha, que dirá, passei do capitalismo para frente. E, de fato, parece absurdo falarmos aqui em superação do capitalismo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, é com muita humildade, inclusive, que eu quero dizer que, se nós não temos este horizonte, nós estamos aqui puxando band-aids para curar feridas. É isso. Deste ponto para baixo, tudo que eu falarei aqui, é o band-aid nosso do momento para sangrar menos. Só. Ou o mundo, em algum momento, aure energias, extrai energias para superar o capitalismo. E, pasmem, minhas senhoras e meus senhores, é dificílimo e, ao mesmo tempo, é facílimo. São 99% de pessoas que vivem muito mal. Muito mal. Em geral, não é agente de esquerda. Em geral, não é agente. Em geral, é agente que vive muito mais ainda, de modo pior, do que agente. Por isso, precisa de Deus. E Deus tem por representante Eduardo Cunha. E vejam. Isto é desespero e sofrimento no mais alto nível. Não é o nosso. Não é o nosso. Não é o nosso de ler um Voltaire e dizer, será que Deus é isso que o Eduardo Cunha mesmo fala? Será que isto é pré-iluminismo? Isso somos nós, classe média, universitária, branca. Os meus alunos lá da USP, vários estão aqui, inclusive, hipsters. Eles podem dissertar sobre a roupa do religioso. O povo sofre, desgraçadamente, e precisa disto. E este mesmo povo de 99% não tem condições de viver uma vida minimamente razoável. E a forma pela qual o mais alto conservadorismo, um dia vira revolução, é um incendiar de pólvora. Para pior, não sei nem se isto é muito bom, um sujeito da Tunísia, 27 anos, paupérrimo, vendia fruta em Tunis. Miserável, tinha um menino, tinha um filho de um ano. Esse rapaz, o ditador da Tunísia, mandou fechar a feira livre e mandou tirar a barraquinha dos cheirantes. Foi assim que se deu o primeiro ato da chamada Primavera Árabe. Este fulano, desesperado, filho de um ano, já não vendia quase nada e não tirava nada da banquinha na feira. Proibido de vender na feira. Pegou o álcool que estava lá na banca do vizinho. Colocou no corpo, todo mundo viu, riscou um fósforo, tacou, morreu. Em uma semana os feirantes começaram a bater na polícia, porque morreu um fulano lá, coitadinho, sofrendo. Em uma semana a polícia bateu nos feirantes, mas na segunda semana, de tanto dar tiro no feirante, tem tio do feirante, tem primo do feirante, tem PCC local que tem outro nome, coisas assim. Muito bem, de tanto bater nessas pessoas, essas pessoas se levantaram e aí, meus senhores, em uma semana, duas, três, são milhões de pessoas contra milhares de policiais. Ou seja, o jogo que se ganha em dois minutos. É que nós não temos ninguém para tacar álcool no fogo, em si. E também não queremos isso. A não ser que um dia façam uma homenagem a esse brilhante Ustra aí, saia toda a esquerda do Congresso Nacional e peçamos desculpa para o Niemeyer de explodir aquele espaço arquitetônico bonito, enfim, não vai ninguém de esquerda, enfim. E aí nós temos até razões terroristas para isso. E isso não é, não estou dando ideia nenhuma, porque está gravado... Não venham me dizer isso depois que eu dei ideia. Para constar na gravação, peço, inclusive, que jamais na vida façam isso, nem esparramam essa ideia. Paz, acima de tudo. Como? Assim, o segundo cálculo do engenheiro que fez a obra com o Niemeyer, aquele concreto não cai. Então, também é uma pena, enfim, que o engenheiro do Niemeyer seja tão bom, assim, na história da arquitetura do Brasil. Eu tenho muita esperança que a humanidade um dia chegue em um grau de contradição, sofrimento e esperança que saia do capitalismo e chegue ao socialismo. E, incrivelmente, não sairá destas nossas formas de luta. Porque estas nossas ganham o jogo que aí está. Quando ganham? Mas jogam este jogo, esta forma social. Aqui eu falo no livro Estado e Forma Política. São formas do capitalismo. Um dia nós saímos dela, destas formas, saímos delas. Um dia. E, meus senhores, pode demorar 200 anos ou 20. Não sei. Quero falar agora mais por baixo. Esta crise econômica e geopolítica, ela também gera concorrência entre capitais, burguesias e até países. Isto quer dizer que esta crise não é linear, de tal sorte que todo mundo venha a sucumbir. Isto quer dizer que a perda de algum lado é, ainda hoje, uma pequena vitória do outro lado. Isto quer dizer que derrotar a Petrobras eventualmente é ganhar a Shell. Os senhores vão dizer, mas, em médio prazo, não há uma crise estrutural do capitalismo? Sim, mas, em médio prazo, o dono da Shell morreu. Portanto, para ganhar o dinheiro em 15 anos, é interessante. E vejam, tem pessoas no governo transitório atual que estão na faixa de 75 anos, cujo roubo a mais, porque não é que é o primeiro roubo da vida, é o roubo a mais, não compra cinco pratos de comida a mais por dia, sendo que ele já não come direito naquele dia. Portanto, ele rouba por uma espécie de princípio de mundo, de acumulação sem fim. Isto o Marx já dizia lá, acumulação é o motor da própria lógica do capitalismo. E essa pessoa não vai comer caviar toda hora e todo dia, todos os minutos da vida. Ele já come, se quiser, e não come mais também. Enfim, a dentadura não permite, enfim, mastigar tanto assim. E também nem tem esse gosto. Enfim, come McDonald's. Pessoa mais moderna, aos 75 anos. Ou, quer dizer, sem gosto. Muito bem. O que eu quero dizer para todos é que existe uma concorrência do capital, ainda que haja uma estrutura geral de contradição e de crise do capitalismo. E aqui, minhas senhoras e meus senhores, está talvez o grande motor geopolítico destas crises internacionais do presente. aqui passam os Estados Unidos, aqui passa a CIA, FBI, nós não sabemos como passam. Passam, eventualmente, por aqui. Algum de vocês é o espião para fazer um pequeno relatório. Em geral, é quem vem dar os parabéns no final e dizer que concordo muito com o que o senhor falou. Enfim, que é o que fechou a cara, em geral. Esse é até meu amigo, porque esse aí, ele tanto não gostou de uma certa coisa que ele sinceramente falou, não, quem mais deu parabéns é o da CIA. Muito bem. Hoje, inclusive, no atual momento, é ver quem mais cargo alto tem no governo é mais próximo da CIA, inclusive, FBI, adjacências, NSA, outros mais. Muito bem. Estou dizendo para todos que nós temos aqui um problema econômico do capitalismo. E temos o problema das frações da burguesia do Brasil que não se resolvem. E agora eu quero dizer mais uma questão e esta é a diferença do nosso golpe de hoje para o impeachment de 92. Tínhamos uma burguesia no final de um regime de industrialização em 92. Uma burguesia que tinha nome, inclusive, tinha família, é o fim do Matarazzo, é o último respiro dos Emílios de Moraes. Tínhamos identidade de burguesia nacional. Esta burguesia foi se dilapidando. Os grandes nomes estão aí, mas os médios que tinham uma metalúrgica de 200 funcionários, ele vendeu a metalúrgica porque se faz ventilador na China. E a geração do filho dele de hoje vive muito bem, porque vender uma metalúrgica de 200 funcionários é ter muitos milhões de reais. E volto a dizer, para gastar em Iate, para gastar com esses consumos de classe média alta do Brasil, que é ir para Miami, dá para três gerações. Para comprar camiseta Hollister, Gap, Abercombrefit, Meus alunos de faculdade pobres usam, e eu estou só de bater o olho aqui, já vi vários Gaps, só de ver aqui. São meus alunos, inclusive, pior que são meus alunos da faculdade. Muito bem, o que eu estou dizendo é que, para viver vida de burguesa e classe média, quem vendeu no neoliberalismo da década de 90, vive com mais uma geração e vive bem. Ou seja, hoje, o que nós temos de crise da burguesia do Brasil, peculiarmente, é uma burguesia que já foi vendida àquele tempo, é uma burguesia semi-rentista. Claro, nós temos os rentistas grandes do país, são bancos, grandes donos do capital, e médios rentistas, é quem põe dinheiro nesse banco. Esta gente não tem lado para ter. E agora eu desço o primeiro nível para baixo desta história. Esta gente, então, se não tem lado material, porque vai para Miami, porque comprou a roupa do Pato Donald, porque viu o último filme de Hollywood, o Capitão X versus o super-herói e tal. Esta gente, minhas senhoras e meus senhores, então, se não tem lado material, isto é, princípio básico de materialidade econômica, se não tem lastro material, se ele não produz parafuso, ele tem, então, ideologia. Quem não produz um parafuso, não fica do lado de quem fabrica a máquina inteira e do qual, então, ele vende o parafuso, para quem ele vende o parafuso. Se ele não tem mais esse lado material, lhe resta ideologia. E esta ideologia, meus senhores, é sempre a ideologia dominante, esta ideologia é a do capital. É parecer bonito, é parecer bem sucedido, é só tirar foto sorrindo. E aí, os senhores percebem uma questão peculiar. este capitalista brasileiro, que tem um Facebook com foto sorrindo, ele é igual ao miserável da periferia de São Paulo, que também tem Facebook, e sua foto é sorrindo. E um é dono de milhões de reais, e o outro não tem nada, e os dois riem. E até aqui, é a primeira estruturação da ideologia do capital. As pessoas sorriam, as mocinhas tiram fotos na praia, de biquíni, os rapazes tiram fotos sem camisa, porque, para mostrar que é fortinho. Quando é um nerd intelectual, não dá para tirar fotos sem camisa, põe uma biblioteca atrás, mas sempre sucesso. Biblioteca, se possível, de livros capa dura, enfim, nunca um caso de pobreza, sempre sucesso. Agora vem mais uma questão, que tem insistido muito nos meus livros, que é a grande descoberta da filosofia, da sociologia, das ciências sociais, nas últimas décadas, que é o novo marxismo. A ideologia não tem mais a estruturação de uma classe contra a outra, tem residualmente. A ideologia perpassa todos os sujeitos, todos os indivíduos. é a mesma do Antônio Hermílio de Moraes Bisneto até o José da Silva, que não tem nada, nem currículo para ser empregado do Antônio Hermílio de Moraes Bisneto. Os dois têm Facebook e os dois são casos de sucesso. E agora eu vou adentrando a esta forma da ideologia. Eventualmente, desses 100 Facebooks, que os 100 são sorrindo, ninguém é triste, esses 100 Facebooks sorrindo, uns 69, 73, 82 Facebooks, postam assim uma coisa no dia. Acorde e veja e tenha um dia feliz, porque Deus está ao seu lado. E isso é do rico, do pobre, da classe média, todos têm Deus do lado. E, meus senhores, o Eduardo Cunha votou em favor do impeachment da Dilma e pediu em nome de Deus alguma coisa, enfim, misericórdia para esse país, alguma coisa assim, enfim. Observem, o Eduardo Cunha falou o que praticamente 114, 114, 120 milhões de pessoas postam de manhã no Facebook. Por Deus, minha família, que é o que resta. A pessoa só resta ela é uma família, coisas assim. Estou dizendo para todos que nós perdemos ideologicamente. Perdemos. O povo inteiro é do capital. É que nós chamamos ser do capital de direita. só que o povo inteiro então é de direita porque o capital preside a ideologia. É o que Zizek, que me deu o orgulho de fazer a quarta capa desse livro, chama de ideologia como inconsciente. A ideologia não é o consciente. E quando eu falo vamos aqui ter posição de esquerda, tem essa plateia inteira, 100% das pessoas são de esquerda. Saímos daqui, vamos andar na rua e vamos olhar uma pessoa e vamos pedir um emprego. 100% das pessoas daqui chegam no emprego e dão a mão assertivamente. Oh, como é que vai o senhor? Eu tenho um currículo muito bom, meu currículo está na Cato, eu sou uma pessoa de sucesso, etc e tal. Não uso gravatas gemelhas e coisas assim, já vai de uma gravatinha mais azul. Sinal que não estamos pedindo emprego. Enfim, é. Também é. Muito bem. Perdemos a ideologia. Porque nós perdemos o Facebook, perdemos o Google e as pessoas só olham a página 1 do Google. Eu sou professor da USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a faculdade que tem maior concorrência de candidato vaga por direito no Brasil. A primeira faculdade do Brasil, onde me formei e dou aula. Meus alunos do Largo de São Francisco vêm para fazer pesquisa na página 1 do Google. Alunos da USP. Não tem tempo de ver a página 2. Não dá. Eles têm outra coisa para fazer. É sério. Tem muita pesquisa para fazer. Então, o que o Google colocar na página 1 é a verdade. Para os meus. Porque, eventualmente, tem alguma faculdade no Brasil que a tela do computador da casa dele não é 22 por não sei o que lá. É um pouco menos. Então, dá para ver meia página do Google e ele verá aquelas referências. E só. Porque ele não vai pegar o mouse e baixar até chegar no final da página. Isso é informação que tem o brasileiro. E agora, parem com essa noção de que isso é brasileiro. O mundo todo. A raiva é a página 1 do Google. A faculdade comunitária de Houston, então, é a primeira citação do Google só. Já está suficiente. Muito bem. É isso. É o mundo. Perdemos isso. O que dirá a mídia tradicional? Nenhuma televisão, nenhum rádio. Quem sai daqui e pega um carro para ir para casa só vai ouvir horrores. Portanto, sabemos muito bem como é que está o fim dessa disputa. Perdemos a disputa ideológica. Agora, em nível político, descendo um pouco mais. Em termos de estrutura política, minhas senhoras e meus senhores, há também uma disputa de frações do Brasil. E estas frações do Brasil disputam claramente em termos de final de butim, de guerra. E, de algum modo, nós temos aqui um sistema político necrosado. Eu tenho assistido muito, nesses tantos anos, nestas minhas falas, reflexões, intervenções, que nós aprendamos uma coisa para o campo de quem for progressista. Paremos de louvar o Estado. Isto a esquerda não aprendeu ainda. As pessoas perderam um governo e saíram sorrindo ou então chorando, não importa com que cara saíram, mas saíram defendendo as instituições. Viva as instituições, precisamos resguardá-las. Meus senhores, são estas as instituições do capital. Quem manda na política... Quem manda na política do Brasil são 100 mil famílias. Só o resto tem que se virar para fazer malabarismo, para convencer pessoas do povão a tentar ganhar contra o interesse dessas 120 mil famílias do capital, que vão se resumindo, 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 e chegam a um canal de televisão, chegam a um banco, dois bancos, inclusive, porque parece que um banco é do rico e outro banco é do pobre. Só tem dois bancos privados no Brasil. O que parece do pobre, e até o presidente disse, isso aí eu já aprendo, porque tem cara de pobre, não tem estrutura lastro de vida, então é um certo Lula, assim, até presidente da República, até presidente do banco, mas colocou no currículo que nasceu pobre, já tem um problema enorme até isso. Muito bem, estou dizendo para todos que nós temos que parar de louvar o Estado. O Estado só é o que temos, só isso. é porque não temos condição de ter poder se não for por estas engrenagens hoje, mas não porque essas engrenagens são as maravilhosas, não porque elas sejam as excelentes, são péssimas. Para o Ciro Gomes estar aqui e não estar no Estado, vejo que o Estado é péssimo para estar falando com a gente aqui e, eventualmente, pedir voto depois. Não, não hoje. Não, não é isso que eu estou dizendo. E ter que pedir voto é porque a nossa estrutura, inclusive de eleições, é horrorosa, porque o Eduardo Cunha, com tudo que é, não saiu de lá. E todo mundo que estava no governo ótimo saiu. Aqui vai um elogio, inclusive, a seu irmão. Enfim, é um ato magnífico para a história. Ato que daqui a 200 anos, só quando tivermos uma imprensa livre, alguém vai falar, puxa, teve um homem. Coisas nesse nível. E agora, quero chegar no último ponto. É o mais infinitesimal para falar como Foucault desses pontos. Uma das causas pelas quais quebramos toda a estrutura por hoje, também se deve ao direito. E agora, eu falo aqui como professor da faculdade de direito mais antiga do Brasil. E nós não aprendemos a lição. O direito nos quebrou e continuamos louvando o direito e os juristas. Nós dizemos, aquele juiz, aquele interpreta o mundo de modo diferente. Mas é preciso salvar o judiciário. Esse juiz não pode fazer o que fez. Aquele procurador só sabe enxergar coisas em favor de um contra o outro. Aquele ministro do STF parece carta viciada do baralho. Entrou por lá contra alguém, não dá. Entrou contra o outro, dá. Muito bem, nós sabemos entender tudo isto e nós dizemos, é aquele juiz, aquele ministro, aquele procurador, aquele promotor, aquele outro. Meus senhores, é o direito. Não é aquele, 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 e aí mais ou menos de vez em quando a gente acha três exceções. Eu sou professor do Largo São Francisco. Eu só vou dar esse exemplo para todos para entenderem. Eu abro lá de cá, está a minha carteira de professor da USP. A minha faculdade fez o pedido de impeachment. Eu abro lá de cá, está a minha carteira da UAB. A UAB bateu palma. Os senhores vão dizer, mas tenho eu falando de modo diferente. Mas, meus senhores, eu sou a exceção de exceção de exceção e não me tomem nem como métrica de arredondamento de nota. Eu não sou nem 0, não dá nem a décima casa do zero. O que eu estou dizendo é que o direito é o horror. E agora eu acabo esse horror dizendo mais uma questão. Houve um tempo que o jurista era um homem diferente. Ciro Gomes não sabe disso. Eu fui fazer uma aula magna na Federal do Ceará, no velho prédio lá da Faculdade de Direito da Federal do Ceará. O pessoal da faculdade me mostrando o prédio da faculdade me mostrou aqui, essa aqui é a turma de Ciro Gomes. Quadro lá no primeiro andar do prédio com a foto de Ciro Gomes e todos os mais. Todo mundo contando por lá. É o rapaz de Terno e Gravata, a moça de Itaíê, esse povo é da turma de não sei quando, o outro é da turma de 1962 e outro de 93. Muito bem, jurista era alguém que não se identificava como classe econômica. Jurista era casta e isso não é elogio, isso é até defeito, auto-defeito. Mas jurista falava data máxima vênia, entrementes, por quanto, excelso pretório, coleno da câmara, ninguém entendeu nada. E, na verdade, isso é burrice, porque é só uma forma de enrolar, porque não tem o que dizer. muito bem, tanto é que essas pessoas, quando, do nada, elas são tiradas do chão do seu ambiente jurídico e dão para ela um microfone que até então ninguém tinha ouvido, ela fala comeloía, enfim, ela usa mesóclises, que é a única coisa que resta. É usar mesóclises. Ou seja, é uma douta, uma douta ignorância, a pessoa não erra a língua portuguesa, o vernáculo vai bem, o problema é o conteúdo. Acabamos com isso, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, juiz, quem passou no concurso para o Ministério Público, estadual, federal, quem hoje manda no país, porque manda prender um presidente da República com uma canetada, manda soltar gravação do presidente da República e isso não é mentira, isso aconteceu. Manda soltar a gravação do presidente da República e alguém que, em geral, não tem compromisso social nenhum, mas teve um pai para pagar três anos de cursinho pós-faculdade de Direito. E essa pessoa ficou estudando por lá prazo do agravo, prazo do recurso em sentido estrito, o que é STJ, etc e tal. Muito bem, esta gente, meus senhores, não tem inteligência de casta, só tem um concurso no qual passaram e, portanto, tem a ideologia econômica da classe média que pertencem, ou seja, seu filho vai para Miami também. Ou seja, o que informa essa pessoa não é mais a vetusta tradição da Federal do Ceará, do Paulo Bonavides, outros mais, ou a minha, seu professor, ou a minha, que vem a velha guarda, Fábio Comparato, hoje cheguei aqui, a Ivana está aqui, minha editora, perguntei, como é que foi o meu velho mestre, Fábio Comparato, ontem à noite? É o mestre e o discípulo, é um passando para o outro, ou seja, isto acabou. Hoje a pessoa, então, se informa dizendo o seguinte, ah, minha sentença sairá no Jornal Nacional, é o agora, é exatamente este horário. O que estou dizendo para todos é que nós temos uma forma de conhecimento hoje do mundo jurídico que é econômica. As pessoas simplesmente querem status econômico, de tal sorte que a pessoa nem sequer aprendeu eventualmente que usar terno e gravata e usar uma camiseta, uma camisa preta com terno preto e gravata preta é quase fascismo. Nem essa estética tem mais. Então, quero dizer para todos, não depositem esperança no direito, dizendo, ah, esses juízes foram ruins, esses ministros do STF foram ruins, eles barram o golpe. Gente, é simplesmente reveladora, uma das gravações do Renan Calheira no ano passado que diz, bateram na minha porta a Dilma para pedir aumento salarial uma semana antes do impeachment. Isto é média do país, de juristas, inclusive. Não depositem esperança nisto. Não depositem esperanças no Estado para dizer as instituições são fortes e não vão quebrar, é impossível quebrar o SUS. Meus senhores, é possível. Era impossível um golpe, foi possível, qualquer coisa é possível. Depositem esperança, então, nesta força profunda das massas, para quem, então, temos a única razão de ser, é a minha palavra de esperança. E agora, eu não vou falar como sempre as pessoas falam, que nós da esquerda temos que nos unir, porque há algo que a melhor filosofia, a melhor ciência social nos ensinou, é que nada que nós falamos devemos fazer, nada disso é concreto e material. Eu vou falar uma palavra de esperança impressionante, não é que deve fazer, não é um dever ser, é um ser. O quadro do horror do Brasil foi um descalabro tamanho e tão imediato que em pouco tempo juntou centro-esquerda, meio-esquerda, extrema-esquerda, extremíssima-esquerda, juntou com um sindicalista gay, e olhem que historicamente sindicalista cospe no chão, gay, não sabe o que é, um macacão da fábrica, e juntaram, lésbica, hipster, sindicalista, não sindicalizado, e etc, 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 porque de tal sorte é constrangedor o quadro do retrocesso que só resta materialmente se a gente se dar a mão. Porque, observem, Eduardo Cunha é quem? O capital ou o anti-gay? Ele é os dois, calhou assim, desse modo, Marcos Hericiano é o anti-gay, enfim, ele se põe como tal, e assim tantos outros, inacreditavelmente, mas se põe como tal. O que estou dizendo aqui para todas as senhoras e senhores é que há materialidade da união dos que sofrem no mundo. Essa materialidade é muito clara nos dias de hoje. Prestem atenção, pela primeira vez, nós não temos mais plateias nas quais as pessoas dizem, ah, mas a minha forma de ser do mundo é cultural, não é política. Quem é só cultural, quem tem lá defesa de minoria, e não de luta sindical, essa pessoa está do mesmo barco, está no mesmo barco de quem luta politicamente. Estou dizendo para todos que agora paramos com o dever ser. Nós estamos, de fato, nos unindo. E de agora para daqui para frente, nós precisamos simplesmente construir aquilo que é uma tábua comum de salvação. Porque, de fato, o que dá para unificar gente que ficou pobre, 14 milhões de desempregados, lésbicas apanhando do Congresso Nacional, gente apanhando em nome de Deus e Jesus Cristo e coisas como tais. Ontem, vejam por que que eu tenho esperança, ontem saiu uma notícia que um tal Instituto Liberal, não sei que instituto é este, fez uma declaração que é contra a física quântica e quer fazer um projeto contra a física quântica porque ela é marxista. Meus senhores, 95% dos físicos das faculdades de física do país que não leem jornal nenhum, só leem uma revista dominical, 95% dos físicos apoiaram o impeachment. Só que só porque foi falado que eles são marxistas já criou uma cisão desgraçada porque é uma ofensa para ele ser chamado de marxista. O físico não pode ser marxista ou algo nesse sentido. E ele está me chamando do quê? Muito bem, já essa pessoa já não está gostando desse governo. Vejam, são físicos teóricos, é o Sheldon Cooper. que nunca tomou uma posição política e o Sheldon Cooper já é chamado de marxista. Isso, vejam o absurdo em que vamos nesse atual momento do mundo. Estou dizendo para as senhoras e para os senhores é que eu tenho muita esperança. A desesperança do capitalismo. Essa desesperança é uma esperança muito diferida, muito específica que talvez em algum momento da história nós vençamos. Só que eu tenho muita esperança do presente momento porque o nosso quadro de derrocada foi tão rapidamente e imediato e as esperanças, como disse o Ciro agora há pouco. Foram esperanças tão construídas no cabo de 10, 15 anos. Tem gente na faculdade cujo pai está feliz e está com medo agora do filho não se formar porque não tem ProUni, não tem Fies, não tem mais nada. Essas esperanças eram tão grandes, elas foram cortadas tão imediatamente que é mais fácil remendarmos, emendarmos a esperança e continuarmos vivendo do que observarmos a hecatombe que nós temos aqui. Um avião a 800 por hora é mais fácil ele retomar o ritmo do que cair assim de ponta. Quase não há nenhum caso. Quase. Pode ser o caso do Brasil. Só que eu vou dizer para as senhoras e para os senhores que eu tenho esperança em outro nível. Esse salão do livro político para concluir e dizer para todos e todas aqui presentes é porque ler hoje é um dístico da esperança. Pensar é um dístico da esperança. Falar é um dístico da esperança. Dar a mão, poder olhar no olho um do outro como estamos aqui fazendo nesse momento é dizermos nós que somos centenas se falarmos claramente na linguagem que o povo entende. Nós não somos nem sequer milhares. Nós somos milhões e aí os que são os nossos inimigos eles juntam um auditório como este e o resto do Brasil inteirinho somos nós. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos